Eu sou formada em Relações Públicas. Eu sou formada em Recursos Humanos. Eu sou formada em Ciências da Computação, tenho MBA Executivo. Eu sou natural de Manaus, Amazonas. Eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci em Faxinal, no estado do Paraná. Eu tenho 26 anos. Eu tenho 30 anos de idade. Tenho 49 anos. Eu entrei na Avon em setembro de 2007. Eu estou há 11 anos na Avon. Eu trabalho na Avon há dois meses. Eu estou na Avon há 45 dias. O projeto que eu tenho mais orgulho de ter feito parte nesses últimos três anos foi a ativação do BBB, o Avon Taon. Projeto que me rendeu a minha certificação Green Belt. Nova régua de reconhecimento e celebrações para a força de vendas. Eu tenho vários projetos, mas acho que o mais especial foi quando eu era coordenadora e teve um grande problema e a gente conseguiu fazer uma grande entrega de prêmios. Eu sou casada. Eu sou divorciada. Eu sou solteira. Sou mãe. Tenho uma filha, Manuela, de 9 anos. Eu me identifico como indígena. Eu sou branca. Eu sou um homem branco. Eu sou um homem preto. Eu sou uma mulher preta. Sou uma mulher heterossexual. Eu sou gay. Eu sou lésbica. Eu sou bissexual. Eu já sofri preconceito por ser quem eu sou. Os preconceitos que eu ouço mais é pelo fato de não ser branco, né? De não ter um padrão como a sociedade espera ou aceita. Preconceito pela minha origem, da minha raça e é muito doloroso. Às vezes a gente não tem noção de como a pessoa com deficiência sofre. Eu já sofri preconceito racial, principalmente ligado ao cabelo. Eu já passei, além de ser mulher, a gente sofre machismo, negra, racismo, gorda. Hoje eu sou ex-obesa, mas sofri muita gordofobia. Eu sofri preconceito sem nem saber, sem nem poder me defender. Olhares, perguntas indiscretas, julgamentos. Eu digo que a minha entrada na Avon não foi uma contratação, foi um resgate de mim mesma. Eu sei reconhecer onde existe preconceito hoje, eu sei como me defender e como não reproduzir. Aqui eu encontro um espaço seguro para ser quem eu sou. Ele é um espaço extremamente inclusivo e transformador. A Avon é uma empresa que convida você a trazer a sua diversidade e a sua diferença para a mesa. A Avon me ajudou muito, me ajudou a acreditar mais em mim, né? A Avon me devolveu algo que eu não sabia talvez que eu tivesse, que foi a minha autoestima. A Avon é mudança de vida. A Avon é poder, a Avon é conexão, a Avon é oportunidade, a Avon é um bunto. Há 135 anos, a Avon luta ativamente pelo empoderamento feminino. Nos orgulhamos de trabalhar todos os dias para gerar impacto positivo na vida de milhões de mulheres. Levantamos a voz contra o câncer de mama e pelo fim da violência de gênero. E por acreditarmos no poder da nossa voz, a erguemos ainda mais para reenterar o nosso compromisso pela equidade racial. Somos democráticos. Somos inclusivos. Valorizamos as diferenças. Somos antirracistas. Olha de novo. E venha fazer parte da Avon. Confira nossas vagas. Se inscreva no nosso banco de talentos exclusivo de divas. E brilhe ainda mais com o seu talento na Avon.